Um apartamento pegou fogo hoje à tarde num condomínio na rua Itajubá, no Ipiranga. Vários moradores tiveram que deixar o edifício que foi tomado pela fumaça. Segundo os bombeiros, as chamas podem ter começado através de um curto circuito no ar-condicionado. Não houve feridos e o local precisou ser isolado. Nós descemos, foi desesperador, depois teve mais um estouro, que eu acho que foi pegando fogo e já foi explodindo. E aí só foi muito fogo, muito fogo mesmo. Ela astrou tudo muito rápido, foi muito rápido. Não deu cinco minutos que a gente ouviu o barulho e já estava tudo pegando fogo. Esse combate, como foi feito aqui, é um tanto quanto perigoso. Então o que a gente recomenda de imediato é que acione um corpo de bombeiros via 193 e vacua o local. Deixe o local em segurança para que a gente chegue e consiga realizar o nosso trabalho. A fumaça que foi para os outros cômodos e demais apartamentos é devido a esse incêndio no cômodo do quarto desse apartamento. Os demais, como eles não foram, não pegaram fogo, né? E aí sim, a gente conseguiu deixar esse local em segurança, sem maiores riscos. Nossa produção tentou contato com o síndico, mas não tivemos retorno.